Ó, dia 20 você é o nosso convidado para o Santa Maria Outlet, inauguração do seu Open Mall, você vai adorar esse lugar, a gente já está encantado só de olhar as obras. Aqui você vai ter, ó, as melhores lojas, marcas conceituadas, vagas de estacionamento, são 1.800 vagas de estacionamento com todo o conforto, comodidade para você, praça de alimentação, ambiente super gostoso e com certeza muita variedade e opções de compras as melhores pra você com certeza. E bem fácil de chegar também, né? Afinal, 15 minutinhos de Ribeirão Preto, entre Ribeirão e Cravinhos, passou pela Anhanguera, olhou, se encantou e comprou e aproveitou o Santa Maria Outlet. Dia 20, te espero aqui. Bora!